Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ah, me disse que você é medo Quem é medo é você É o mundo, o dia desse bem Mas egoísta que eu sou E eu não soube ajudar A ela como ela me ajudou E eu só quis me separar Ela também tava perdida E por isso se agarrava em mim também E eu me agarrava a ela E eu não tinha mais ninguém E eu descia e desce cedo Cedo, cedo E eu descia e desce cedo E eu descia e desce cedo